A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga atua em Guaxupé há dois anos e meio. Quem a trouxe para a cidade foi o pastor Vanderlei, que hoje é o coordenador da igreja. Os cultos acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados e participam aproximadamente 100 fiéis entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além dos cultos, a igreja desenvolve vários projetos. Um deles é a Escola Dominical, que acontece todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. A Escola Dominical tem como principal objetivo ensinar e estudar os mandamentos da Bíblia e todos os fiéis da igreja participam. Esse departamento de ensino existe desde 1890, mas só há alguns anos chegou ao Brasil e na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga existe desde que a igreja começou a atuar em Guaxupé. Também aos domingos acontece após a Escola Dominical o Evangelismo, onde os fiéis saem pelas ruas distribuindo panfletos e levando a Palavra de Deus aos mais necessitados. O panfleto entregue é um convite para a pessoa participar do culto. O principal objetivo do evangelismo é levar a sociedade até a casa do Senhor e lhe mostrar a salvação. Às terças-feiras, acontece na sede da igreja o Círculo de Oração Coluna de Fogo, destinado às senhoras que fazem parte da igreja. No Círculo de Oração, que acontece das 19 às 20 horas, as 25 senhoras que participam do grupo ensaiam louvores e fazem apresentações nos cultos que acontecem à noite. Também na terça-feira, no mesmo horário, os esposos das senhoras participam do grupo chamado Varões, que são dos homens da igreja. O objetivo do grupo dos Varões é o mesmo da Coluna de Fogo, ensinar louvores e apresentar nos cultos da noite. Desse grupo, participam 15 homens. As crianças também não ficam de fora. Elas participam no mesmo dia e no mesmo horário do grupo Sementinha de Cristo, com o mesmo objetivo. Elas ensaiam louvores e cantos e apresentam o culto. Mas desse grupo, participam crianças até 11 anos de idade. Já os adolescentes fazem parte do grupo de Jovens Guerreiros de Cristo, onde participam homens e mulheres solteiros com até 20 anos de idade. Os ensaios desse grupo começam aos domingos das 10 e meia da manhã até o meio-dia. Assim como todos os grupos, eles ensaiam louvores e cantos de manhã e apresentam a noite no culto de domingo. No domingo à noite, acontece o tradicional culto da igreja, onde todos participam e os grupos fazem suas apresentações. O culto começa às 20 horas com o pastor Vanderlei, fazendo a abertura. E logo após, os grupos fazem as apresentações dos hinos e louvores gospel. Venha assistir comigo a mais um culto da igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Espaço das Unhas. Um salão completo com quatro profissionais à sua disposição. Unhas artísticas, cabeleireira, esteticista, depilação com cera marroquina, designer de sobrancelhas, banho de lua, street, pirem de diamante, blindagem dos fios e muito mais. Agilidade e qualidade no atendimento, você encontra aqui. Espaço das Unhas. Rua João Batista Barros, 931. Nova Guaxipé. Telefone 3551 4032 ou 8885 3544. Ao lado da portaria do condomínio fechado. Toda família precisa de Deus, toda família precisa amar, toda família precisa de paz, 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 toda família precisa entender, que renunciar só nos para crescer, para conquistar, temos que nos unir, família unida, nada vai ressumir. Aleluia! Aleluia! O reloginho pode mudar o seu dia, o merdão das formas de alinear, o abraço pode reverter esse olhar, A família unida só vai ter vitória Um sorriso pode motivar também Um estender das mãos pode fazer também Uma oração quebra as correntes O amor é mil e mil e mil A família que tem a Deus escuta mais Toda família precisa de Deus Toda família precisa amar Toda família precisa de paz Toda família tem que se doar Toda família precisa entender Que renunciar só nos para crescer Pra conquistar o destino e nos unir A família unida nada vai destruir Glória a Deus, aleluia, glória Abenção aos crianças Um presente pode nos incentivar E aí, Deus foi fiel, aleluia Um carinho pode nos canalizar Um pedido com licença Ou por favor, alegre o coração Respeitar é uma questão de educação Deus, Deus foi fiel, aleluia, glória Maravilha, Deus! Glória a Deus, aleluia! Pode socorrer quem abatido está Uma oração quebra as correntes O clamor a Deus é eficaz A família que teme a Deus A família que teme a Deus Desfruta a paz Somos herança de Deus Para os nossos pais Somos herdeiros de Deus Nesse tesouro Somos a base de tudo Projeto perfeito do nosso Deus O sonho que Deus realizou Família que Ele abençoou Deus nos uniu Somos família O Senhor Toda família precisa de Deus Toda família precisa amar Toda família precisa de paz Toda família tem que se doar Toda família precisa entender E renunciar a todos para crescer Para conquistar Deus nos quer nos unir Família unida Nada vai ressumir Toda família precisa de Deus Toda família precisa amar Toda família precisa de paz Toda família tem que se doar Toda família precisa entender Que renunciar a todos para crescer Para conquistar Deus nos quer nos unir Família unida A criança precisa trabalhar com os pais Primeiro Para trabalhar com os pais Precisa trabalhar com os filhos Também Porque Nós vamos aprender alguma coisa Da parte de Deus Como os irmãos já tem aprendido Um pouquinho mais Daquilo que Deus já tem colocado No nosso coração Amém? Primeiro de tudo Queria saber das crianças Quem sabe contar até três aqui Então vem cá o senhor Para mim um pouquinho Rapidinho assim Quer ver? Eu vou ensinar um segredo aqui Para a igreja Como é que o senhor chama? João Guilherme Quem conhece o João Guilherme Aqui nosso irmão? Dá uma glória a Deus Nosso irmão João Guilherme Vai erguer a mãozinha Juntamente comigo assim Todo mundo Toda a igreja Com a mãozinha erguida Nós vamos contar até três E nós vamos dizer três vezes Bem forte O sangue de Jesus tem poder Amém? Vamos lá então Contando Vamos lá Fecha a mãozinha E nós abrimos o dedo Vamos lá Um Dois Três O sangue de Jesus tem poder Mais forte ainda O sangue de Jesus tem poder Para gravar agora O sangue de Jesus tem poder Amém Obrigado Por que que nós falamos? Aí fora eles dão um grito de guerra Mas nós Os evangélicos Os cristões Eles dão um grito de vitória E a nossa vitória É pelo sangue de Cristo Jesus Amém? Eu vou fazer uma introdução aqui Conversando com as crianças Crianças Quem sabe que livro é esse? Esse livro é a? Bíblia E a Bíblia é a palavra de? Bíblia É só uma introduçãozinha Olha o que é a Bíblia Para mim e para você nessa noite A palavra de Deus Ela é viva E eficaz Por que que ela é viva Irmão Moisés? Ao abrir ela O Espírito Santo Fala comigo e com você Aquilo que Deus queira Que nós viemos a fazer Amém? E eficaz Porque ela permanece Para sempre Crianças Olha que interessante Para chegar nessa Bíblia Ela começou a ser escrito Na folha de papiro Assim começou a origem Da Bíblia Só para vocês entenderem Eles colhiam na margem dos rios E começavam a banhar Secavam ali No óleo E de repente foi ficando difícil Mas aí alguém teve a ideia Crianças De matar as ovelhas E começar a escrever os pergaminhos O novo, o velho testamento No coro de animais Mas tem uma Que eu quero dizer Que foi o próprio Deus O dedo do nosso Deus Todo-Poderoso Olha como ele escreveu Os dez mandamentos E nós vamos falar Dois versículos nessa noite Um deles Diz assim Repita comigo Todas as crianças E a igreja inteira Eu devo Eu devo Honrar a Deus Honrar a Deus Acima de todas as coisas Acima de todas as coisas Um outro mandamento Eu devo Eu devo Honrar O meu pai A minha mamãe Para que os meus dias Cresça Sobre a face da terra Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem Quando é criança Se torna adolescente e jovem Vão crescendo E dizendo que os pais Ficaram careta Passaram Estavam passados Estavam para trás Estão lá fora Não entendem nada Do futuro O pai e a mãe Sempre vai saber o melhor Para mim E para você Amém? Então tem que honrar O pai E a mãe Olha que interessante Aqui criança Aí o salmista Escreveu Se a palavra de Deus Ela é viva e eficaz Ele disse assim Que nós temos que guardar Os mandamentos de Deus Na onde? Numa gaveta? No nosso E eu trouxe um coraçãozinho aqui Olha que interessante É só uma introdução Viu irmãos? O que que está escrito? Escondi No meu coração Vamos lá bem forte Escondi A tua palavra No meu coração Para eu não pecar contra ti O salm 119 Versículo 11 Mas dentro da Bíblia Para nós entendermos Irmãos Há histórias Verdadeiras Que nós temos que contar Nos nossos filhos Tem uma delas Que eu trouxe aqui Nesta noite Quem sabe Aquele homem Que estava morto Há quatro dias E Jesus foi lá E ressuscitou E quem sabe O nome dele é Parabéns Lázaro E Jesus foi lá E disse Sai para fora E ele saiu para fora Eu trouxe mais um aqui O profeta Não quis dobrar O seu joelho E perante o rei E lançaram ele Na copa dos leões Quem sabe aqui O nome dele é Daniel Parabéns Deus abençoe Vocês Mas olha o que a Bíblia Representa Para mim E para você Nesta noite Ela diz lá no Salmo No Salmo 119 Versículo 105 Diz assim Lampada para os meus pés É a tua palavra E luz Para os meus caminhos Repete comigo A igreja inteira Lampada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho O que quer dizer Irmão Moisés Que a palavra de Deus Ilumina Aonde nós temos que andar Aonde nós temos que entrar Tem lugares que nós não podemos entrar E ela nos ensina E a luz Para as nossas vidas É a palavra de Deus Mas eu trouxe um aqui agora Ainda com as crianças Olha o que eu encontrei na Bíblia No Salmo 22 Versículo 9 Diz assim Que Deus Escolheu você criança Lá no ventre da sua mãe Então repita comigo Todas as crianças Deus Deus Me escolheu Me escolheu Na barriga da minha mãe Na barriga da minha mãe Para honrar Para honrar O nome dele O nome dele Amém irmãos Amém Estão entendendo alguma coisa? Dá uma noçãozinha Para distrair um pouquinho a igreja Mas não é nisso que nós vamos chegar Se os filhos nossos Deus escolheu E separou A Bíblia diz Que os nossos filhos São herança de Deus Pai e mãe Presta atenção nessa parte aqui Nessa noite O seu filho É herança Do Senhor E herança Tem um valor muito grande E eu vejo por aí Alguns pais Dizerem assim Que Nós Através das circunstâncias Chegamos a dizer assim Eu entreguei meu filho Na mão de Deus E Deus sabe o que faz Não existe na Bíblia isso Isso é a ideia do homem O que existe na Bíblia É que Deus confiou em você O teu filho Ele deu a você Ele viu em você Potência Ele viu em você A capacidade De criar E Deus abençoou Abriu a sua madre E te deu uma herança E é essa herança Que está aqui nessa noite Amém Olha que interessante Por que irmãos A Bíblia diz Que a responsabilidade De um pai E de uma mãe É muito grande A Bíblia diz assim Olha Está dentro dela Lá em Apocalipse Até o mar Vai dar conta Dos seus mortos Quanto mais você Que é pai e mãe Se você Sair fora da presença Deus irá cobrar De você Deus vai dizer A você Eu te dei um filho Eu te dei dois Eu te dei três Do que tu fizeste Se o mar Deus vai cobrar Do fogo Quanto mais de mim E de você Irmãos Olha Sabe por que Eu encontrei na Bíblia Um versículo Que diz assim Em Provérbios 20 e 11 Que até a criança Se dará conhecer Diante de Deus Dos seus atos Olha a responsabilidade De um pai Até a criança Dará conta Ele ensina Dos seus atos Quer ser Gê-lhe bom Ou rato Ou ruim Então o pai Tem que fazer Irmãos É ensinar A palavra De Deus Amém Mas a soma É produção Para os irmãos Entenderem E eu trouxe um cachorrinho Aqui Está na Bíblia Está comigo É 14 anos Nunca me mordeu Provérbios Irmãos Diz dessa maneira Que o justo Zela Pela vida Pela vida Dos animais Mas a misericórdia Do ímpio É cruel Provérbios 12 e 10 Diz Quem tem Jesus Zela pela vida Dos animais Quem não tem Ele passa com o carro Por cima Ele dá veneno Ele abandona E quem é que gosta De destruir o que Deus criou Exclusive eu e você Chama-se O inimigo Da nossa alma Irmãos Ele gosta As criaturas Foram criadas Por Deus Então o homem Tem responsabilidade De aprender A zelar Na vida Dos animais Ensine o seu filho Talvez a benção Que você perde É porque não zela Não cuida Mas a Bíblia diz Para os pais Olha que interessante Nessa noite Provérbios 22 e 6 Instrui o menino No caminho Em que ele deve andar Não é apenas Para o pastor Para as irmãs Para os professores Esse versículo É para o pai Para a mãe Pai, mãe Instrui o teu filho No caminho do Senhor Ensine ele a andar Pela palavra do Senhor Porque Deus Há de cobrar de você Um dia Amém irmãos Para entrarmos No nosso trabalho de hoje A igreja Aonde nós estamos Aqui nessa noite Eu trouxe uma igreja Para os irmãos Entenderem Preste bem atenção Nessa noite Essa figura Representa para nós A igreja A igreja é local De ficar conversando É local de Oração E é local de Adoração É isso Que nós temos que começar A passar para os nossos filhos Filho Lá na igreja Dobre o seu joelho Mas você nova primeiro Para ele dobrar junto com você Filho Lá na igreja Exalta o nome do Senhor Engrandeça o nome dele Não pense só no seu ministério Pensa no ministério do seu filho também Irmãos E guarda O teu pé Quando entrares Na casa Do Senhor Irmãos É tudo dentro da Bíblia Guarda o teu pé Quando você entrar aqui Mostre para as crianças Nós somos espelhos O pai e a mãe É o espelho Do seu filho Mostre para o seu filho A sua adoração A sua reverência Mostre para ele Que aqui dentro É lugar De adorar o nome do Senhor Jesus Amém, irmãos Então vamos entrar No nosso trabalho Dessa noite Deus ainda vai falar Muito conosco Olha que interessante Crianças Olha, eu vou montar Um templo aqui Muito bonito Olha o que tinha Dentro da igreja E olha para onde Eu quero levar Pai, segurem Olha o que os campistas Faziam na igreja Levava Os animais As ovelhas Porco Cachorro Os campistas Os pombos E os campistas, irmãos Dentro da igreja Crianças Olha que interessante Nessa noite Eles vendiam Os animais Afim de ganhar dinheiro Olha o dinheiro Aqui na mão A igreja Do Senhor Jesus Já estava ali No meio deles E eles Estavam fazendo A casa do pai Casa de comércio Mas Jesus Crianças Estavam passando Por perto Do templo Da igreja Escutou Os mugidos Da vaca As ovelhas Berrando Na tiro De cachorro Parou E entrou Dentro da igreja Do templo E olhou Aquilo Ficou desconjurado E de repente Ele ficou irado A primeira ira Do Senhor Jesus Ele pega Uma corda Ele pega Uma corda Faz como se De um reio E parte Para cima Dos cambistas E vai tocando O que vocês Estão fazendo Na casa do meu pai Casa de salteadores Saiam daqui Jesus Foi tocando Todos E todos Foram saindo De mansinho Com medo Como o Senhor Jesus Era bravo E de repente A igreja Criança Ficou muito suja Com os animais Com os papéis Mas chegou A irmã Com a vassoura E Jesus Olhando tudo aquilo E ela começou A limpar o templo Olha a igreja Como está ficando bonito Pegou um púlpito Ezra foi o primeiro autor De um púlpito Para colocar a palavra De Deus Abriu a janela Para entrar o ar Olha que interessante Irmãos Onde nós vamos chegar Nessa noite Pegou o vasofilácio Colocou lá Enfeitou a igreja Irmã Os vasos De flores Pegou a harpa Quem quisesse tocar Dentro da igreja O violão E foi colocando E foi mudando o tempo Olha a limpeza É assim que tem que ser Dentro da casa Do Senhor Jesus Cheio Da presença Do Pai Depois de limpo Irmãos Na igreja Começa a chegar Os necessitados É aqui que se cura É aqui que ele conhece A verdade É aqui que se conhece O Senhor Jesus Cristo De Nazaré Irmãos É dentro do templo Jesus vem levando Uma nova geração De pregadores Da sua palavra A igreja Irmãos Ela tem que estar Repreta Do que tem aqui hoje Crianças Louvando Aprendendo a palavra Do Senhor Jesus Cristo A igreja Irmãos Ela tem que ter O mover Do Espírito Santo Aleluia Irmão Moisés Mas o Senhor está pregando Eu ainda não entendi nada Mas agora então Eu vou explicar O que significa A limpeza do templo Agora vamos levar Lá para dentro Do nosso coração É onde Deus quer falar Ainda conosco Nessa noite O nosso coração Irmãos Eu cheguei Numa conclusão Que ele parece Um guarda-roupa Por que Amor Moisés Parece um guarda-roupa Dentro do guarda-roupa Você não guarda Roupa nova Você não guarda Roupa velha Você não guarda Roupa de vir Na igreja Você não guarda Roupa de sair O guarda-roupa Nem consegue Fechar mais As portas dele Está lá Está borrote Mas está lá Não dá para ninguém Então fica atrapalhando É a mesma coisa Do coração Irmãos O coração nosso Cabe tanta coisa boa Mas também Cabe tanta coisa ruim Que faz Descair O semblante Olha o que cabe Dentro do coração Criança Vocês vão falar comigo Irmãos Olha o que tem No meio da igreja O que está escrito aqui Crianças Cabe dentro do coração Não cabe Cabe Olha lá Vai deixando o coração Pronto O que cabe dentro do coração Olha o que eu trouxe aqui Mentira Às vezes nós obrigamos Os filhos a mentir Como irmão Moisés Bate lá na porta Da casa A Maria Você vai lá E olha pela Festa O mãe A Maria Está aí Veio cobrar O produto do avão Aí você fala assim Ah você falou Que eu estou aqui Não Vai lá Fala para a Maria Que a mãe sumiu A mãe viajou Você nem sabe Onde está E se não falar Sinta come Aí João 8 44 Vem e diz assim Que o pai da mentira É o inimigo Da nossa alma Irmãos Bate lá na porta É o João pai Fala para o João Que o pai sumiu Viajou Estava passeando Está em Camboriú E se você não falar Meu filho Quando entrar para dentro Vai ficar de castigo E a criança É obrigado a ir lá E falar a mentira E o inimigo da nossa alma Agradece Como ele agradece Mas o que cabe Dentro do coração ainda O que cabe Crianças Palavrão Palavrão Irmãos Eu estou dizendo Isso Crianças Porque nós Não podemos Ter no nosso coração É limpeza O que cabe Dentro do coração Inimizade Crianças Passa perto Vem cá você Um pouquinho Minha filha Vou ilustrar Fica mais gostoso Como é que você chama Ana Beatriz Quem conhece A Ana Beatriz Aqui A Ana Beatriz Ela pisou No meu pé Fala Ana Beatriz Ali De repente Ela vem vindo Juntamente Para me cumprimentar Eu E eu digo Que eu vou morar No céu E a minha irmã Está do meu lado Aqui Eu estou virando A cara para ela Está na Bíblia Irmãos Para eu ir para o céu Eu preciso Chegar nela Abraçar Subir para o céu Eu tenho Irmãos No céu Eu não vou poder Virar a cara Para ela Então eu tenho Que aceitar Aqui para subir Lá Senão não tem jeito Irmãos Obrigado Eu estou dizendo Isso Irmãos Olha o que tem Eu estou cortando Algumas coisas Agora Tem muitas Coisas Mas eu quero Focalizar agora Nas crianças Presta atenção O que está deixando O coração Das nossas crianças Desse jeito Vê Ai o pastor Chamou só aquele irmão Para cantar Aquele irmão Fica com aquele invejo E vai passando Para a criança E o inimigo agradece É só ele Que tem oportunidade Eu não tenho Deus está te vendo Na tua hora Vai chegar Olha o que está deixando O coração Dos nossos filhos Longe da presença De Deus O que está escrito Aqui em crianças Revistas Consignos Aí a pessoa Vai Ai 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 Esse mês Esse dia É o meu Não O nosso dia É hoje Foi hoje Que o senhor fez Para mim E para você Adorar o nome dele Aleluia Mas olha o que as crianças Estão aprendendo Irmãos Olha que interessante Que eu trouxe Está deixando os corações Das nossas crianças Filmes Tem gente grande Hoje não vou na igreja Vai passar um filmaço Aí a criança Viu O pai não vai Hoje mãe Não Tá bom Ele vem E o pai Fica em casa Olha o que acontece Aí filmes Estão assistindo Agressivos Filmes Que sai sangue Mortes E o cristão Tá lá assistindo Maravilha E a igreja Tá pegando fogo E ele tá lá Sabe o que tá acontecendo Pais Abra bem os olhos Nessa noite O que tá deixando O coração Das nossas crianças Sujo A internet O facebook Lá na congregação Tive que colocar Vários cartazes Desligue o celular Pelo amor de Deus Irmãos Você precisa ter mais atenção No que o seu filho anda vendo No que Ele está vendo No facebook Hoje O que eles estão vendo No seu celular Olha que interessante O que tá deixando O coração Das nossas crianças Pretos Sujos Desenhos Imundos Onde se viu Um desenho Ensinar uma criança Dar uma espetada No outro Onde se viu Hoje os desenhos Formados Meninas As bonecas Seduzindo Na televisão Os desenhos Já seduzindo Se beijando Ensinando Tanta imundícia Na casa Dos cristões Desenhos Eu trouxe um lindo Para que vocês Possam ver hoje E entender Nessa noite Solte pra nós Irmãos Que eu quero Fletar bastante Nessa área Maravilha Preste atenção Igreja Deus é fiel Desenhos Se o seu filho Está vendo Você está lavando Passando Põe um filho lá Deixe ele lá Adianta 12 minutos Para nós Então solta Para nós Estar na explosão Pode ir Adiantando Adiantando bem Só para os irmãos Entenderem Eu fiz essa pergunta Para o senhor Vai adiantando mais Até sair a explosão Aí para Volta Meu Deus Olha que interessante Bem na lenta Põe na lenta Vai soltando Ele está Para aí agora Ele está assistindo Mandacascar 3 É lindo? Não é lindo? Quem já assistiu aqui Mandacascar 3? Ergue a sua mão Então preste atenção Solta para mim Em câmera lenta É isso Mandacascar 3 Olha o que sai Do personagem Sai um demônio Volta de novo Para a igreja ver Irmão Por favor Grave isso Irmãos O inimigo Da nossa alma Não está brincando Ele está pegando Os filhos dos crentes Dentro das suas próprias casas A Bíblia diz O meu povo se corrompe Por falta de conhecimento Solta para nós Olha lá irmãos Sai a explosão E sai um demônio Olha lá no que se transforma Deu para entender? E olha o que mais Deus me mostrou E eu perguntei para o Senhor Por que? Que quando um demônio Sai da explosão E vem de frente É porque quando os filhos Dos crentes Colocam esse CD DVD para o filho assistir O diabo vem E senta do lado dele Meu Deus No sofá Dentro da casa do crente Oh Jesus Aí ele não vai bem na escola Não tem vontade Nem de vir à escola Dominical Não tem vontade De participar De um culto desse Por que? São coisas preparadas Para as crianças E não para os pais Porque muitos Se tiram esse desenho E não viram Mas eu tenho visto Cada coisa em cada desenho Solta mais um pouquinho Irmão Presta atenção pai Desenhos Que nós comprou Para os nossos filhos No chapéu dela Volta no chapéu dela E para Irmão Olha lá que interessante Tem um emblema ali Esse emblema É o emblema Da maconha Eu falo para vocês Isso com toda certeza Tira as duas florinhas Do lado e fica as três Dá a maconha Certinho Então o inimigo É a nossa alma Ele não vem brincando Como os crentes Irmãos Ele vem seifando vidas Dentro do próprio Lar do crente São desenhos Imundos Sujeitos É um de uns De muitos Que estão espalhados Quero dizer aos irmãos Aonde entra Entendimento Isso aí Que está em uma explosão E bate um no outro E dá tiro no outro E depois sai aquela explosão E sai aquele demônio Aquele demônio Irmãos Ele senta do lado Do filho do cristão E o cristão E a criança Tem medo depois Pai Desperta nessa noite Porque Deus Ele disse bem claro Que se até o mar Vai dar conta dos seus mortos O pai e mãe Não vai passar desapercebido Porque Deus Confiou em Você Amém irmãos Amém O que quer dizer isso Presta atenção Irmãos Quando eu era pequeno Talvez aqui Ninguém vai lembrar Há muitos anos atrás Havia o Bang Bang A italiana Quem ainda lembra Do Bang Bang A italiana Erga a mão Ninguém Muitos anos E eu tinha uma mania De ter um revólver E em todo Natal Meu pai me dava um E quando eu cresci Eu quis ter um de verdade Sabe como é que eu consegui O meu de verdade Eu e um amigo meu Tomamos de um guarda Na unha O meu amigo mataram Não deu tempo E eu só eu que escapei Para estar aqui nessa noite Testemunhando para você Que Jesus Cristo Ele vai cobrar de mim E de você Que somos pais Nessa noite O inimigo da nossa alma Vem trabalhando Com as crianças Dentro das nossas casas Crianças que ficam ali Irmãos Passando de fase em fase E vai longe Onde se viu o desenho Irmãos Ensinar A incitar a violência Dentro da casa Dos cristãos O que eu quero dizer Para mim E para você Nessa noite Irmãos Hoje Se você não tiver O tempo Para trazer o seu filho A escola dominical Não tiver tempo Para investir Nos seus filhos Que estão aqui Nessa noite Eu vou te dar Um conselho Nessa noite Descanse Fique em paz Porque o diabo Tem todo o tempo Do mundo Para investir Na vida Dos seus filhos Ele é mau Ele não brinca Ele tem uma meta A meta dele É roubar Matar E destruir O que está escrito aqui Crianças? Jogos e videogames Faz Eu trouxe alguns DVDs Se vocês comprarem Vocês vão aprender Tanto, irmãos O que é satanismo infantil Que vem matando Hoje Se jogar uma criança Num prédio Três andares Dez andares Hoje é comum, irmãos Virou comum Mas isso Significa que a vinda Do Senhor Está próxima Você que veio aqui Nessa noite Irmãos Aonde Mora o Espírito Santo Aonde, irmãos A Bíblia diz Que o meu coração E o seu coração É o templo Do Espírito Santo De Deus Aonde habita o Espírito Santo No coração Com ciúme Com inveja Com mentira Engrandando Assistindo Vendo esses jogos De games Revistas Em monta sujas Filmes Entrando na internet No Facebook Marido conversando E dando um bom exemplo Para as crianças Nós somos espelho Eles só vão fazer O que nós Fazemos Faça tudo de bom Para a glória Do nosso Deus Nessa noite Irmãos Não tem como Olha que interessante Nessa noite A Bíblia diz Lá no Salmo 69,9 Que o zelo Da tua casa Me devorará Imagine Essas coisas No coração Da criança Imagine Onde o Espírito Santo Vai respirar Irmãos A criança Os nossos filhos É para se cheir Do Espírito Santo Os nossos filhos É para dar glórias Ao nome do Senhor Glória Os nossos filhos Irmãos São propriedade Do Senhor Irmãos Não tem como Eu trouxe aqui Olha criança Não tem como evitar Que as crianças Pequem Mas eu posso Mas um pai E uma mãe Pode Mostrar ao seu filho A consequência Do pecado Que é cruel Irmãos É muito cruel Irmãos Mas olha Irmãos No meio De tudo Isso aqui A Bíblia Diz assim Presta bem atenção No que eu vou Colocar aqui Agora A Bíblia Diz assim Em Deuteronômio Não colocarás Abominação Em tua casa Foi uma ordem Específica Do Senhor Deus E aí Nós deixamos Entrar Desenhos Pornografias Infantis Que tem Certos desenhos E os nossos filhos Estão sendo preparados Para Desonrar o nome Do Senhor Dentro Da casa Do crente Irmãos Mas dentro Da minha casa Da sua casa O nome Do Senhor Tem que ser Exaltado Se você Vê Irmãos Quanto tempo Faz Que você Não faz O que o Salmista Mandou Fazer Pai Beijai Vossos Filhos Quanto tempo Faz que você Não dá um beijo No teu filho Na tua filha Quanto tempo Faz que você Não desce Do seu pedestal E vai lá Na tua filha E diz Eu te amo Minha filha O nosso tempo Passa tão rápido Deus nos deu Duas filhas Uma com 24 anos Faz 4, 5 anos Deus a levou Só tem aquela ali Irmãos Mas olha que interessante Mas ela aprendeu a amar Honrar o nome Do Senhor E eu vou encontrar Com ela Logo, logo Irmãos Mas o que eu quero Dizer pra você Nessa noite Se você vê O teu filho Irmãos Tomando um rumo Fora Dos preceitos Da palavra de Deus Sente com ele Fala Meu filho Você é propriedade Do Senhor Foi escolhido Na barriga da mamãe Explica pra ele Que eram milhões De vidas Mas só ele Chegou lá Para a glória E para a honra Do Senhor E ele está aqui Nessa noite Irmãos Só ele Explique pra ele Que o que Deus Quer dele É apenas A sua Adoração Nessa noite Irmãos Irmãos Não brinque Com as trevas Eu aprendi O vício Dentro da escola E me custou Dois anos e meio Irmãos De reclusão Dois anos e meio Irmãos Mas a mente Irmãos Eu não tinha Quem pregar Seu nome De Jesus Quando alguém Pregou As coisas Mudaram É o que Deus Quer fazer Na vida Dessas crianças Mas pra Deus Agir na vida Dos nossos filhos Deus precisa Trabalhar Nessa noite Nos corações Dos pais Deus precisa Que você Invista No seu filho Pegar ele E vir com ele Na escola dominicana Adorar Adorar O nome Do Senhor Vim com ele Irmãos E sentar Com ele Expare Pra ele A palavra Do Senhor Mostre Pra ele Nessa noite Quando você Entrar Na sua casa Que o coração Que o coração Dele É o templo Do Espírito Santo Do Senhor Jesus Mostre pra ele Que o coração Dele É pousada É morada Do pai É morada Do filho É morada Do Espírito Santo Irmãos Os nossos filhos É propriedade Mostre pra ele Que ele tem direito De ser feliz Nessa noite Irmãos Que no coração dele Vem a cabeça A mente O que crianças A verdade Ensine ele A falar a verdade Ensine ele A ser o que Crianças Fiel Fiel ao Senhor Quem tem Jesus Sabe o que ele faz O que ele faz Crianças Mostre Para os seus filhos Ajude o seu irmão Que necessita Mas mostre pras crianças A ser igual a você Você é um espelho Irmãos Mostre Para o seu filho Nessa noite Que ele precisa Ser cheio do que? Amor De amor Irmãos Pela vida Amor Que ele precisa Ter um coração Ok crianças Perdoador Um coração Perdoador Irmãos Eu quero mostrar Pra você Nessa noite Vem cá você Filho Um pouquinho Olha que interessante Irmãos É eu pegar ela Seus pais estão aqui Cadê os pais? Que Deus abençoe Essa Como você chama Minha filha? Caroline 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 Quem conhece A Caroline aqui? É uma honra Te conhecer E saber que você Faz parte desse grupo Vocês estão de parabéns Nessa noite Olha a Caroline Imagem e semelhança Do Senhor Imagem e semelhança Do Senhor Quando eu Fizer alguma coisa A Caroline E ela Fizer pra mim Se nós agirmos Com amor Irmãos Deixar um pouquinho Nosso ego E reconhecer E chegar E dizer Caroline Eu e você Somos a imagem E a semelhança Do Pai Você e eu Fomos comprados Por bom preço Por isso Eu e você Temos que glorificar O nome do Senhor Caroline Caroline Você perdoa Tudo que eu fiz Pra você De errado Sim Sabe o que eu tenho Que fazer? Vem cá Caroline Abraçar ela Sabe o que Deus diz? Que o inimigo Da nossa alma Sabe o que ele faz? Bate Em retirada Porque ele não gosta De união Olha que interessante Irmãos Eu queria que você Nessa noite Entendesse Que o seu filho Há uma necessidade Muito grande De sentar com ele Pai Diga para o seu filho Assim Filho Repete comigo Pais Todos os pais E mães Repete comigo Assim Filho O céu É a minha esperança É a minha esperança E a esperança E a esperança Da minha família Da minha família Mostre pra ele Filho Nós estamos marchando Para o céu Vamos deixar os frutos Atrasados Da carne Para trás Vamos avançar Para uma vida nova Pais Irmãos Que não conversam Com seus filhos Quando não diálogam Quando não sentam Sabe o que eu quero dizer Nessa noite Quando você não aconselha Quando você Irmãos Se relaxa Nessa parte Alguém vai se preocupar Com ele Irmãos E sempre Quem se preocupa Além do pai E da mãe É mal Irmãos Que a primeira Preocupação Tem que ser do pai E tem que ser da mãe É propriedade Fale pra ele Que a mensagem Da cruz Aquela mensagem Que é onde Jesus foi E pregaram As mãos dele Criança Pregaram Os pés deles Furaram ele Do lado Quando Jesus Deu uma ordem A seus discípulos Olha Ir por todo mundo E pregar A minha palavra Sabe o que Jesus Estava querendo dizer Naquele momento Volte lá em Israel Fale para aquele homem Que colocou Aquela coroa de espinha Na minha cabeça Sem ele me aceitar Como salvador Eu tenho uma coroa Incorruptível Para ele Fala para aquele Que cuspiu No meu rosto Sem ele me aceitar Eu abro O meu coração E guardo ele Para sempre Olha o amor De nosso Deus E as vezes Nós não temos capacidade De perdoar Nem de mostrar Para os nossos Filhos Mas o que eu quero dizer Hoje Irmãos Crianças Vocês Vão dizer comigo Bem forte Meu coração Para Jesus No três Vamos lá Um Dois Três Meu coração Para Jesus Não tem diálogo Irmãos O nosso coração Tem que ser Inteiramente Do Senhor Jesus Lavado E remido Pelo sangue Do cordeiro Mas eu trouxe Um versículo Aqui Irmãos Para nós Encerrarmos Olha que interessante Nessa noite Eu posso pedir As crianças Virem aqui Para frente Eu queria que Todas as crianças Ficassem de frente Aqui comigo Virado para lá Para a câmera Pode vir Todas as crianças Aqui Eu quero ainda Passar Nós vamos dizer Bem forte Eu gostava De pegar os pais Para fazer isso Agora estou fazendo Com as crianças Crianças No três Nós vamos dizer assim Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Vamos lá Bem forte Um Dois Três Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Mais uma vez Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E eu não abro mão Amém O que eu quero dizer Nessa noite Pais Vocês estão vendo eles Nós falamos assim Às vezes Ai Eles são os futuros Da igreja Eles serão os novos ministros Sabe quando Que ele vai ser Um novo ministro Uma cantora Um pregador Da palavra de Deus O dia que você Continuar fazendo O que você faz Trazendo ele Para a escola Dominical Para aprender A palavra Do Senhor Amo Eu me trago Porque eu não vou Com a fachada Do irmão Moisés Mas sabe o que acontece Nessa noite As irmãs que eu estou vendo Aqui que trabalham Com as crianças Elas estão fazendo Aqui um papel Que você e eu Não podemos fazer E elas tiraram o tempo Para investir na vida Dos seus filhos Sabe o que essas irmãs Estão precisando Nessa noite Na sua nação E na sua intercessão Pedindo a Deus Que capacite elas Para uma grande obra Sabe por que? São eles Que vão ministrar A palavra do Senhor Jesus Cristo O que eu quero dizer Irmãos Nessa noite Cuidado com o que você Põe ali Na sua casa Não põe a maldição Olhe ao Senhor Sabe aquela atitude Errada Aqui na minha casa Quem manda sou eu Não Na casa do cristão Quem manda é o Senhor Jesus Cristo de Nazarela Tem que cair a autoestima E entrar o Espírito Santo Em ação Amém? Eu vou orar com eles Pela igreja E eu pegava o adulto Mas agora as crianças Têm uma oração mais gostosa Amém? Eu convido a igreja A ficar de pé nesse instante Crianças Vocês vão fechar os olhos E vão repetir comigo A minha oração Amém? Vamos lá então No três Um, dois, três Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te agradeço Eu te agradeço Pela tua palavra Que é maravilhosa Que é maravilhosa Que é maravilhosa Jesus Obrigado Obrigado Porque o Senhor me escolheu Porque o Senhor me escolheu Na barriga da minha mãe Na barriga da minha mãe Para te servir Para te servir Jesus 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 Obrigado Obrigado Pela grande oportunidade Pela grande oportunidade De ser vaso De ser salvo Eu estou aqui Eu estou aqui Me encha do teu Espírito Santo Pai Desperta Desperta o meu papai Desperta a minha mamãe Para juntos Adoramos ao Senhor E eu quero dizer Pai Eu e a minha casa Amém irmãos Obrigado Crianças Deixa eu fazer uma pergunta Deu para aprender alguma coisa Nessa noite? Aleluia Deu pai? Glória a Deus Pode dar uma glória a Deus Mais forte pai? Glória a Deus Sabe por quê? Aleluia De tudo que nós aprendemos Aqui nessa noite Se você falhar com teu filho Deus não falhará com você Ele vai cobrar de você Essa é uma plena realidade Irmãos Essa é a realidade Deus confiou em você Zele Cuide dele Ensine ele a adorar o nome do Senhor Porque se você não ensinar ele a adorar o nome do Senhor Descanse Fique em paz O inimigo da nossa alma tem meios de trabalhar Amém Cuidado Com o que você põe na sua casa Cuidado irmãos Orem E não vai chegando na sua casa Se você comprar esse DVD Não pode jogar tudo fora Não faça isso Negocie Troque Tira o errado pelo certo Amém irmãos Irmãos Disney Não é divertimento Assista esses DVDs que estão aí Aprenda Sabe por que? Pegue ele um pouquinho mais Como é que ele chama? Tiago Henrique O Tiago Henrique Olha aqui para nós encerrarmos Olha o tamanho dele Quanto tempo ele tem irmã? Cinco meses Cinco meses Sabe qual é o valor dele? O mesmo que o meu Ele custou O sangue de Cristo Jesus E eu também irmãos O mesmo preço Mas a Bíblia diz Que a maior responsabilidade Está nas tuas mãos Amém irmãos Bendito é o nome do Senhor Eu quero agradecer a todos Nesta noite Na próxima oportunidade Eu quero trazer O chamado de Deus Na vida da criança E paz Matando o ministério Amém? Amém Que Deus abençoe Pastor Amém A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga Atua em Guaxupé Há dois anos e meio Quem a trouxe para a cidade Foi o pastor Vanderlei Que hoje é o coordenador da igreja Os cultos acontecem Aos domingos Terças Quintas E sábados E participam Aproximadamente Cem fiéis Entre crianças Adolescentes Adultos E idosos Além dos cultos A igreja desenvolve Vários projetos Um deles É a escola dominical Que acontece Todos os domingos Das nove Às dez horas Da manhã A escola dominical Tem como principal objetivo Ensinar e estudar Os mandamentos Da Bíblia E todos os fiéis Da igreja Participam Esse departamento De ensino Existe desde Mil oitocentos e noventa Mas só alguns anos Chegou ao Brasil E na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga Existe desde que A igreja começou A atuar em Guaxupé Também Os domingos Acontece após A escola dominical O evangelismo Onde os fiéis Saem pelas ruas Distribuindo panfletos E levando a palavra De Deus Aos mais necessitados O panfleto entregue É um convite Para a pessoa Participar do culto O principal objetivo Do evangelismo É levar a sociedade Até a casa do Senhor E lhe mostrar a salvação As terças-feiras Acontece na sede Da igreja O círculo de oração Coluna de fogo Destinado a senhoras Que fazem parte da igreja No círculo de oração Que acontece Das 19h às 20h As 25 senhoras Que participam Do grupo Ensaem louvores E fazem apresentações Nos cultos Que acontecem à noite Também na terça-feira No mesmo horário Os esposos Das senhoras Participam do grupo Chamado varões Que são dos homens Da igreja O objetivo do grupo Dos varões É o mesmo Da coluna de fogo Ensinar louvores E apresentar Nos cultos da noite Desse grupo Participam 15 homens As crianças Também não ficam de fora Elas participam No mesmo dia E no mesmo horário Do grupo Sementinha de Cristo Com o mesmo objetivo Elas ensaiam louvores E cantos E apresentam o culto Mas desse grupo Participam crianças Até 11 anos de idade Já os adolescentes Fazem parte do grupo De jovens Guerreiros de Cristo Onde participam homens E mulheres solteiros Com até 20 anos de idade Os ensaios desse grupo Começam os domingos Das 10 e meia da manhã Até o meio dia Assim como todos os grupos Eles ensaiam louvores E cantos de manhã E apresentam a noite No culto de domingo No domingo à noite Acontece o tradicional Culto da Igreja Onde todos participam E os grupos Fazem suas apresentações O culto começa Às 20 horas Com o pastor Vanderlei Fazendo a abertura E logo após Os grupos fazem As apresentações Dos hinos e louvores Gospel Venha assistir comigo A mais um culto Da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga Assembleia de Deus